Se toda a água do mundo coubesse dentro de uma jarra, apenas a última bolsa seria potável. Você pode ficar até um mês sem comer nada, mas não passaria de uma semana sem água. Mais de 700 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Até 2025, podem ser mais de 4 bilhões. Especialistas acreditam que a próxima grande guerra será motivada pela falta d'água. Para produzir 1 litro de gasolina, são necessários 2,5 litros de água. Para a mesma quantia de refrigerante, são usados 70 litros. E para 1 litro de cerveja, 150 litros de água. São Paulo enfrenta sua pior seca em 84 anos. A poluição de rios e represas, ocupações desordenadas e faltas de políticas eficientes são os principais responsáveis por este cenário. Mas isso pode mudar. Música Música Legenda Adriana Zanotto